Sou Marcos Vinícius de Souza, secretário de Inovação e Novos Negócios do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Mimidic. Estamos aqui hoje para lançar o Startout Brasil, um programa de aceleração de startups inovadoras, composto por Mimidic, Apex, Sebrae, MRE e Amprotec, onde juntamos todos os programas de aceleração existentes de startups em um só para internacionalização. Nosso objetivo é oferecer apoio através de consultoria, mentoria e conexão desses negócios no Brasil com outros países. Para o ano que vem, nós vamos fazer quatro missões envolvendo França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, além de Portugal. E a partir disso, a nossa ideia é dar todo esse preparo e apoio a 15 startups para cada um desses destinos. Hoje, as inscrições já estão abertas através do portal www.startoutbrasil.com.br. Nosso objetivo maior é fazer com que as startups brasileiras, que nós identificamos que têm boas tecnologias e bons modelos de negócio, comecem a ganhar o mundo. E a partir disso, nós daremos todo o apoio que essas startups precisem para conquistar outros mercados no exterior.